A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Meu pai trabalhou 36 anos ali na Vila Cruzeiro Ah, conhece, conhece Tem um rapaziada ali, Sandrão, Teco Você deve ser com o Fuminho Rapaziada, você deve ser Ixi, Mária, tô no outro de maldade Amanhã os caras estão me ligando assim Ah, você tava lá, cachorro? De nome a gente não conhece Mas se encontrar Primo Negrão Ah, o colégio Eu ouvi Primo Negrão Esse vulgo eu não conheço Tinha umas porradas boas entre os dois colégios Saiu umas porradas boas Eu esqueci de saber que o futebol também era bom Os caras não deixaram entrar na mão, mas o futebol era bom Só quando eu jogava Então, eu comecei a tocar ali Eu comecei a tocar ali Na Vila Cruzeiro Depois puxar com o Santo Antônio Na perto do Jocã O primeiro cachê foi isso Cerveja Não, não Não, não Não, não Já era mais pesado, né Já era bombeirinho, Maria Mole Não, não, não Eu já tocava assim, ó Uma cerveja e uma Maria Mole No pé da cadeirinha aqui, ó No pé da cadeirinha aqui, ó Se não tivesse no pé da cadeirinha aqui E a toalhinha de base A toalhinha de malandro aqui Uma cerveja Às vezes pegava um Maria Mole Às vezes pegava um conhaque com limão E sal Não cantava, mas gostava Eu vi os cantores Eu falei assim, né Eu vou dar de cantor Já veio essa parada aí que se ganha Mas então, pera Primeiro, o primeiro Acho que os primeiros cachê Porque é o seguinte Esse bar, mano O Toninho É muita gente boa, né Muita gente boa O bar chama também, né Você tá lá tocando o samba O caralho Aí, porra Pede uma cervejinha Pede outra Pede outra Aí acaba o som Você para o som lá Me fala um assunto Aí não cabe no bar, velho Porra, velho Eu falo na janta Eu falo no bar Tem um bar de frente de casa Bar do Vitinho Só, velho Mano, os caras Escafar de manicura De novela Roupa da moda Você fala de tudo, velho De tudo, de tudo Bar é cultura Mano, não tem um lugar melhor Você relaxar que bar Bar é muito bom Bar é muito bom Mas então Eu acho que os Eu vou chutar baixo Fiz o primeiro cachê Até vai ser mais Mas eu acho que Até hoje Hoje eu não tirei um real Para ganhar Não Vai beber Claudião, qual é o seu cachê? Ah, uma caixa de cerveja Não, mas tá Já toquei muito Para o cachaça Já toquei Uma bebida De graça Entre aspas Os caras falam assim Negão, tem um pagode Lá no emparelheiros É uma caixa de cerveja Falei, rapaz Mas por que ele está aqui ainda? Estava dentro Chegou uma época Eu toquei com o meu irmão Meu irmão mais novo Eu toquei com ele No meio Ricardo Mano A gente não tinha Essa parada de Caxê De embolsar De pagar uma conta Não A gente tocava num bar Que eu falava assim Mano, e aí Qual que é a paga? Foi assim Deixa aí Quando eu bater Se eu pagar a conta Não, eu toquei com o espagode Eu toquei com o espagode Para quem está devendo